Praça André de Albuquerque lotada, uma tarde de sábado diferente. Olavo Lamartini e a Maria da Conceição convidaram os amigos para acompanhá-los a caminhada histórica. E todo mundo estava muito empolgado. Posição, saúde, história, cultura, gente. É o momento da gente realmente de fato conhecer os prédios e tudo mais. Tem guia também que vai falar. Eu achei formidável essa ideia. A gente conhece a nossa história aqui. Inclusive, até para os próprios arquitetos, certo? Não conhece a nossa história e quantas coisas que tem aqui bonitas das arquiteturas do tempo, da fundação de Natal. A sexta edição da caminhada histórica de Natal reuniu 5 mil pessoas no centro da cidade. Gente de todas as idades, ansiosos para saber sobre o início da capital potiguar. Onde a cidade, hoje com 417 anos, nasceu, cresceu e se desenvolveu. O evento traz um resgate da nossa história. É cultura e educação, passo a passo, mostrando ao natalense que a nossa cidade não só vive de praia, sol e dunas. Nós temos um acervo cultural maravilhoso. Aquecimento, preparação, era hora de começar a aula de história ao ar livre. E como não parar nos monumentos? A Glaudete, professora de artes, sempre se encanta quando vem a igreja matriz de Nossa Senhora da Apresentação. Símbolo da nossa colônia, nosso marco zero. Para ela, o local é rico de história e beleza. É um dos prédios mais antigos aqui da cidade e tem muita história, desde a arquitetura, os santos, as imagens. Ao longo do trajeto, paradas estratégicas. Os pontos históricos foram divididos em temas, fundação, transformação e atualidade. E até para quem conhece bem a história, definir o percurso, escolher os locais mais atraentes, não foi uma tarefa fácil. E no meio de tanta gente, não faltaram descobertas. Do carro de som, o historiador Alexandre Rocha contava histórias e despertava ainda mais a curiosidade de quem caminhava. Durante quase duas horas, mais de 50 monumentos históricos foram visitados desta forma bem diferente, ao lado de amigos, parentes e pessoas que a gente nunca encontrou pela cidade. E o mais interessante, nessa pequena viagem pelo centro da cidade, é que a partir de agora, os prédios ganharam um valor a mais. Um olhar diferente. A gente só pode se apaixonar por alguma coisa que a gente conhece. Até agora aqui, eu não vi ninguém desistir. Tem um pessoal perdido porque ficou dentro dos monumentos apaixonado. Ou seja, não tenho do que reclamar, vou dormir mega feliz. E se os natalenses descobriram sobre a história da sua cidade, o turista de Mato Grosso do Sul, o Roosevelt Vasconcelos, vai levar de Natal lembranças bem diferentes daquela que ele imaginou encontrar. Quando você vê Natal, você só lembra de praia, né? Lembra de praia, praia e na realidade esse turismo aqui, de uma volta à história, isso é muito bonito, né? Então faz você realmente ver a cidade com outros olhos. Obrigado. Obrigado.